Música Referências de cultura pop, mafa italiana e de cavaleiros medievais ambientam um casarão localizado no centro antigo de Manaus próprio para um happy hour em comum O gastropub e o chefão abrem às 19h e a cada noite da semana oferecem uma programação para os visitantes que ocupam as 6 áreas do local Grupos de jazz, blues, rock and roll e MPB se apresentam na área externa que nas quartas-feiras divide espaço com um telão para transmissão de jogos de futebol A sala de entrada é caracterizada por ícones cinematográficos da mafa italiana como Tony Montana de Scarface e Dom Corleone de O Poderoso Chefão Além de vários cenários, as bebidas importadas são um grande atrativo do local eleita em 2010 o melhor lugar para ir a 2 e a melhor cozinha de acordo com uma revista especializada O gastropub funciona na rua Ferreira Pena, centro de Manaus de segunda a sábado até uma da manhã